Eu vou aproveitar essas duas horas de viagem aqui pra trabalhar na cultura da empresa. A gente tá escrevendo código de conduta, missão, visão, valores. E as empresas que conseguem crescer de forma exponencial, elas crescem baseado numa cultura muito forte. Então, as pessoas que estão dentro daquela empresa, elas sabem como ela deve se comportar. E a cultura, os valores da empresa norteia quem serão as pessoas contratadas, qual é o perfil que essa pessoa deve ter. Então, se um dos nossos valores, por exemplo, é desenvolvimento pessoal contínuo, que é algo que a gente acredita, porque é algo que a gente faz, a gente ensina as pessoas. Então, todos os colaboradores da empresa tem que ser pessoas que crescem continuamente, que fazem curso, que se desenvolvem. Colaboradores que leem livros, que estão constantemente se desenvolvendo. Porque senão ele tá contra a cultura da empresa, contra os nossos valores. E essa pessoa, ela nem é contratada pra empresa. E se ela não segue essa cultura, ela também não fica. Então, o que diferencia as empresas que crescem? Elas têm uma cultura muito forte e as pessoas vão entrando dentro dessa cultura. Elas são contratadas e demitidas por causa dessa cultura. Então, se ela segue os valores, os valores que a empresa tem, que algumas empresas fazem errado, elas escrevem missão, visão e valores, que é pra deixar ali na entrada da empresa, só pra dizer que dêem, ou pra colocar num site. Mas, na realidade, isso deve educar os colaboradores de uma empresa. Deve ser dado treinamentos. Os treinamentos educando as pessoas, baseado naquela cultura, baseado naqueles valores. Então, um dos valores que a gente tá criando é vivemos aquilo que ensinamos. Então, o que a gente ensina no nosso seminário, a partir de agora, vai precisar ser vivido isso dentro da empresa também. Porque se a gente ensina daquela forma, a gente acredita no que a gente ensina e a gente transforma vidas com o que a gente ensina, a nossa empresa precisa ser uma extensão daquilo que a gente ensina. Então, a gente vai buscar isso. E se você não tem uma cultura forte na empresa e educa constantemente os seus colaboradores, a cultura, a visão começa a se perder, os valores começam a se perder, começam a entrar pessoas na sua empresa que não tem os mesmos. Então, esse é um trabalho muito, muito importante pra quem quer crescer uma empresa, é ter uma cultura muito forte e educar as pessoas, dar treinamento em cima dessa cultura. Missão, visão, valores e código de computa.